Uh, 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 uh Uh, 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 uh Já fiz de tudo para te conquistar Juntei o melhor em mim para te dar Daria um tempinho, um pouco de atenção Para que o meu coração pudesse falar Eu tenho andado louco só para te ver E essa tua indiferença só me faz querer É que tu nem sonhas o que estás a perder Eu não tenho joias para te oferecer Tenho carros de uso para te surpreender Mas quero que saibas que não vou me render Por ti vou lutar Porque te amo E tudo vou fazer para te provar Por ti vou lutar Porque te amo E o impossível vou fazer para te amar Eu tenho cala Eu sei esperar Estarei aqui quando esse dia chegar E eu não vou insistir Mas não vou desistir Esse amor por ti Vais me acreditar Que um dia tu vais me querer tocar E que nunca mais tu vais querer parar Ainda não sabes mais Se quem vai gostar O tempo vai deixar E tu vais descobrir Nós somos feitos para amar assim E aí vais entender Que não vou desistir Contigo vou lutar Porque te amo E tudo vou fazer para te provar Contigo vou lutar Porque te amo E o impossível vou fazer para te amar Posso falar contigo? Contigo Deixe só um tempinho para me ouvir Só um tempinho Vou ser rápido Posso ser? Pode? Ok Vou voar Sei que sofrestes no passado Que tens muito medo Estás magoada Que não queres ter ninguém tão cedo Esquece o passado A nossa história vai ser diferente Estarmos juntos é destino Não é nenhum acidente Sei que vou ser o seu presente E não me tu recordas Não quero ser quem que tu donas Mas com quem acordas De todas as mulheres do mundo És que eu escolhi Como há que eu respiro Eu não sei viver sem ti Quero tirar-te os sapatos Moças aos teus pés Dizer baixinho no ouvido Adeus a que és Mudado eu estou todo ao lado Eu vou estar-me a ti E venha quando a pessoa Contigo vou lutar Porque te amo E tudo vou fazer para te provar E vou lutar Porque te amo Impossível vou fazer para te amar Por ti vou lutar Porque eu te amo Porque eu te amo Porque eu te amo 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 Tudo vou fazer para te provar Tru antigo vou lutar Eu te amo Eu te amo